Muito bem, antes de iniciar, e como sabem, as nossas duas sessões de hoje vão focalizar-se sobre a extensão da proteção social, antes de mais, e o acesso também para os migrantes e as suas famílias, portanto, será o tema da nossa primeira sessão. Temos o prazer de ter dois colegas peritos nestas matérias de proteção social connosco hoje, para a região da África Central e África Austral, portanto, temos Andrew Allieu, que não está à frente aqui da sua câmera, estava há instantes connosco, mas com certeza que vai voltar. Ora, aqui está ele, o Andrew. Olá, Andrew. Acabei agora mesmo de falar em ti. Então, o Andrew vai estar connosco hoje. Está a ligar-se a partir da Etiópia para esta sessão. Está em Addis. Vou voltar então ao francês, diz a oradora. E depois temos também uma outra colega, que é Samia Kazi-Aou, está baseada em Genebra e trabalha para o Departamento de Migração, mas focaliza-se também sobre matérias de proteção social dos trabalhadores migrantes e também de migração, nomeadamente para o continente africano. Portanto, julgo a questão em boas mãos com os nossos dois oradores, com o Andrew e com a Samia. Antes de iniciarmos esta sessão, vou passar a palavra à Glória, à Glória Fontes, que vai explicar-vos como é que iremos trabalhar em conjunto sobre o inventário que foi criado sobre as questões migratórias na região. Isto serão nossas tarefas para quinta e sexta-feira. Portanto, Glória, passo da palavra. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Só para vos dizer que na quinta e sexta iremos validar também os relatórios da migração na região SADEC e depois irão ser postados com sete extratos na plataforma e campos. E cada um destes extratos vai versar sobre um tema que iremos analisar ou estudar ao longo da nossa semana de formação online. Na quinta e sexta-feira vamos pedir-vos para que tentem completar esses mesmos extratos ou textos. Portanto, por favor, leiam os documentos e comecem, desde já, a preparar as coisas para a sessão ou as sessões de quinta e sexta-feiras, já que vamos trabalhar depois em conjunto sobre esses assuntos. Obrigado, Glória. De facto, estes extratos vão estar disponíveis na plataforma. Na plataforma do curso. Com certeza receberam ontem, do Isham, receberam uma mensagem que foi um vídeo para terem acesso à plataforma. Vou pedir-vos, então, que espreitem o vosso correio eletrónico para ver se receberam alguma mensagem, algum e-mail por parte do Isham. Não se esqueçam que, por vezes, os e-mails vão parar ao spam. Portanto, nós, na altura, usamos realmente o e-mail que nos deram na vossa inscrição. Portanto, se, porventura, tiverem algum problema de acesso à plataforma ou porque não receberam o e-mail, por favor, escrevam-nos. Eu vou novamente deixar aqui o nosso e-mail no bate-papo. Isham, vou-te voltar a passar a palavra para que possas, então, mostrar aos nossos participantes o que é que realmente podem esperar da nossa plataforma quando se conectarem. Muito obrigado, Miriam. De facto, eu estava aqui com uns problemas técnicos, estava aqui com um problema no meu computador e não conseguia selecionar, inclusive, a questão do microfone. Bom, tal como disse a Miriam, eu mandei-vos, por exemplo, um e-mail ontem e desde já peço desculpa por estar a bombardear-vos com informações, mas que é necessário. Espero que tenham tido oportunidade, então, de ter acesso à plataforma eCampus. Está lá um vídeo que vos orienta também ao eCampus e também como navegar a plataforma. Miriam disse, se não tiverem recebido esse e-mail, por favor, verifiquem o vosso spam, porque vai estar em IGRATION, ITC, portanto, ITC e LIO. Quando receberem esse e-mail, ou se quando receberem esse e-mail, aliás, até vou agora partilhar o meu ecrã para que possam ver o que eu estou a dizer. Nessa altura, quando receberem o meu e-mail, conseguem ver o meu ecrã? Muito bem. Portanto, ao clicarem, vão então ver esta página, vão então criar a vossa password, vão clicar em ENTER, e utilizam as vossas credenciais, fazem o login, e aqui terão então o nosso painel, o painel de bordo. Pode-se dar o caso de terem vários cursos, mas este é o curso em causa, portanto, este é o nosso curso. Aqui estão as informações úteis, aqui estão os vídeos tutoriais, aqui para conhecer a equipa, aqui algumas notícias são postadas pela equipa, alguns documentos relevantes ou argumentos, e depois também temos o nosso café virtual, onde podem postar as vossas discussões, que tipo de argumento é que querem discutir com os vossos colegas, e também com os coordenadores, aqui podem obter essa informação, aqui sobre o nosso webinar, caso não consigam ver o vosso e-mail, aqui tem o link, o link vai ser sempre o mesmo, sempre o mesmo para todos os dias da formação, portanto é muito fácil localizarem, mas acho que o mais importante, as informações mais importantes, e isto foi algo muito interessante ontem, foi, se por acaso não estiver aqui a ver a parte do webinário, onde é que eu tenho que ir, onde é que eu posso ver as apresentações. Agora, em termos do webinário, cá está, logo por baixo da seção de boas-vindas, clicam aqui nos nossos vídeos do webinar, e aí conseguem realmente ver, lá está, o webinar de ontem já está disponível, nas diferentes línguas, aqui, para se só conseguem ver estes três, porque é o primeiro dia, obviamente, mas depois teremos outras pastas todos os dias, onde poderão ver, então, os documentos, os vídeos, caso não consigam, então, juntar-se a nós, não se preocupem, porque depois poderão. Outro aspecto também muito importante, uma informação importante, é saber onde é que eu vou encontrar as apresentações. Ora, as coisas aqui vão mudar, obviamente, mas aqui no módulo introdutório, vão encontrar três pastas, como estão a ver aqui, apresentações em inglês, em francês e em português. Portanto, eu vou clicar aqui nas apresentações em inglês, e vão ver, então, as apresentações por secção, em função do programa. Isto ainda está a ser construído, mas iremos fazer isto de uma forma mais amigável para o utilizador. Portanto, apresentações aqui, se são um, dois, três, a três e a quatro, são para hoje, e à medida que vamos avançando, algumas apresentações serão dadas e serão feitas aqui, outras apresentações que chegam normalmente muito em cima do acontecimento, quando nós estamos mesmo a começar o nosso webinário, e, portanto, precisamos de algum tempo para traduzir nas outras línguas, etc. Mas, normalmente, é no próprio dia, ou no dia seguinte, já terão, então, as apresentações. Portanto, até o final da semana, todos os documentos estarão disponíveis nas três línguas. E são, então, as informações mais importantes para a plataforma. Se não receberam a notificação, por favor, digam-nos. Já tem aqui o nosso e-mail. Portanto, passo a palavra, Miriam. Obviamente que esta plataforma, estamos sempre a construí-la gradualmente, até porque vão receber mais informações, e vai estar disponível também mais informação, com vídeos, textos, o que poderá ser, e tudo isto vai ser, então, depois, transferido para a plataforma, e depois poderão ver como é que, ver as diferentes informações, nomeadamente, o próprio teste, o teste que terão que fazer depois, na próxima semana. Qualquer pergunta que tenham, por favor, contactem-nos. Vou passar a palavra ao Fernando. Vai facilitar, então. Obrigado, Miriam. Antes de começar, vejo que temos novos participantes, que não estavam connosco ontem. Só para lembrar, então, os novos participantes que temos a interpretação, três línguas, inglês, francês e português. Na barra inferior, tem um pequeno ícone, quando que diz interpretação, interpretação, escolham, então, a língua que querem ouvir as apresentações. Muito bem. Portanto, vamos ter as três línguas, portanto, por favor, escolham a língua certa. Então, continuamos em português agora. Bom dia a todos. e nós vamos começar, então, a sessão de hoje, que é sobre proteção social. E só antes de começar, eu quero relembrar vocês que nós temos interpretação em três idiomas, português, francês e inglês, e que vocês podem escolher o idioma, tem uma barra inferior na interface do Zoom, e vocês podem escolher o botão interpretação, e qual idioma você gostaria de escutar a apresentação. Então, a gente vai, os apresentadores, eles vão trocar de idioma ao longo do dia, então, é importante que vocês escolham a opção correta na parte de interpretação. Então, agora começamos com a primeira sessão, que é sobre proteção social para os trabalhadores migrantes, e nós temos, então, dois especialistas que vão conduzir essa sessão, eu vou estar fazendo a facilitação aqui. A Miriam já fez uma apresentação deles, então, nós temos Andrew Ali, que está falando de Pretória, que ele é especialista em proteção social, e nós temos também Samia Kaze Alu, que é especialista em migração laboral, e está falando desde Genebra. Então, nós vamos, então, começar com a Samia, e nesse momento, então, eu passo a palavra à Samia, que vai começar com uma apresentação, nós vamos colocar aqui o PowerPoint, e Samia, você está com o microfone aberto já? Olá, bom dia, é um prazer estar aqui convosco, eu julgo que o Fernando vai, então, partilhar o acrã. Ah, ok, ok, sorry, e na verdade, temos aqui a apresentação é do Andrew, e não da Samia. Então, vocês estão vendo a apresentação? Muito bem, espero que consigam ver, então, o PowerPoint. Então, vamos passar a palavra ao Andrew. E digam, por favor, quando for, para mudar os slides. Obrigado, bom dia a todos, eu chamo-me Andrew Ali, pedido em proteção social e faço parte da equipe, então, da OIT. É um prazer estar aqui convosco e aguardo com muita ansiedade, de facto, esta interação. esta apresentação vai ser dividida entre eu próprio e a Samia. Aqui está uma lista dos conteúdos, vamos fazer a apresentação do assunto, iremos falar de alguns conceitos a chave e tendências, depois, porque a extensão da proteção social aos trabalhadores migrantes, vamos ver algumas barreiras jurídicas, também alguns obstáculos para a proteção social dos trabalhadores migrantes, iremos também falar da política e da abordagem da OIT e as opções existentes para o alargamento da proteção social, vamos falar também dos acordos da segurança social, nomeadamente das linhas de orientação para a comunidade de desenvolvimento da África Austral, iremos falar também dos acordos bilaterais e as medidas depois que são unilaterais e algumas conclusões. este slide dá uma definição de proteção social, tal como já vimos nas nossas reuniões, inclusive nas nossas reuniões SADEC, há sempre muito este debate saber o que é proteção social, o que é segurança social e muitas vezes são questões que se levantam relativamente a estes dois conceitos e há diferenças. Para a OIT, a proteção social e a segurança social são usados de facto como sendo um direito humano. Há vários instrumentos políticos, inclusive no seio da SADEC, nomeadamente para as questões do direito humano neste caso. A proteção social está definida no fundo para realmente conseguir reduzir ou prevenir a pobreza e a vulnerabilidade ao longo da vida e sabemos efetivamente que a proteção social aqui a nível da SADEC e aqui incluímos também as crianças e as famílias a maternidade ou desemprego acidentes de trabalho doença pensões portadores de residência sobreviventes proteção e aí teremos aqui que realmente cortar o microfone dos nossos participantes porque havia muito barulho de fundo de fundo portanto depois temos também a parte de diferentes contribuições muitas destas discussões realmente estão também incluídas no debate da SADEC e tem a ver com a compreensão destes conceitos de que realmente a segurança social tem as suas limitações para nomeadamente para as suas contribuições contribuições em termos de pensões e as nossas definições portanto são utilizadas aqui realmente ou um ou outro proteção social ou segurança social agora é bom e compreendemos efetivamente quais são os benefícios tanto baseado também na parte fiscal inclusive também incluindo a própria assistência social ora na África em particular tem havido realmente um grande um aumento de não contribuintes no fundo e que está incluído também ao próprio para as próprias retenções feitas em termos fiscais aqui na região obviamente que temos também aqui um consenso relativamente ao facto de alguns realmente aqueles que não contribuem não foram efetivamente ainda apelados neste sentido em termos de legislação e por conseguinte temos a questão também da sustentabilidade e o facto também de os indivíduos não podem realmente poder ter recesso a esta parte portanto vamos passar ao próximo slide este slide mostra efetivamente a parte contributiva ou não contributiva e depois uma outra coluna também com outros ora obviamente nós estamos familiarizados com estas componentes em termos da proteção social nomeadamente aquelas que se prendem com pensões ou nomeadamente a proteção para todas as cidades nomeadamente por exemplo para sobrevivência ou outros porque muitos dos nossos partes efetivamente cobrem estes três continentes no entanto com a Covid-19 detectamos também aqui um interesse comum nomeadamente sobre a parte da implementação da proteção e portanto hoje a OIT está a tentar realmente ajudar vários países na região do SADEC para este efeito nomeadamente para estas questões verificamos também aqui um aumento nomeadamente para a questão da maternidade proteção à maternidade que é fundamental também aqui na parte de segurança social porque de facto tinham estado já cobertas na extremidade pedimos que a região do Sul tem muito conhecimento e está muito adiantada com relação a este tipo de programas inclusive com o Covid nós temos alguns subsídios que foram distribuídos para a região SADC a proteção social é um assunto que é recorrente naturalmente que nesse um período como este um período como este com a pandemia da Covid-19 onde todos estão afetados de uma maneira ou de outras a questão da proteção social e os seus mecanismos não são os ideais portanto porque é algo novo que colheu todos de surpresa a importância da proteção social é nós dizemos que é pelo menos atinge os SDGs principalmente e desempenha um papel chave na situação para a questão de extrema pobreza mas também desempenha um papel importante na busca do trabalho digno então é claro que a produção social busca ser abrangente e nós aqui vemos os objetivos que são a redução da pobreza a questão da saúde a questão da nutrição saudável e saúde e proteção e nós vemos que durante a crise da COVID a proteção social demonstrou toda a sua importância próximo slide por favor estes são os padrões e os padrões de riscos contingências e de insegurança todos nós conhecemos todos nós todos nós todos nós esses dados a proteção social busca resolver ou pelo menos abrandar os riscos de insegurança os riscos das contingências e as questões que geram insegurança próximo slide por favor independentemente do fato que a proteção social é extremamente importante pois desempenha um papel na redução da pobreza e também abrandando as desigualdades ainda achamos que na África a cobertura é baixa é bem baixa temos temos apenas um percentual muito baixo da população que desfruta da proteção social mas quando se trata de contingências chave para vemos que por exemplo no caso do desemprego somente 6% 6% da população desfruta da proteção social sendo a população de 31 milhões de trabalhadores portanto um número muito alto de pessoas que não tem a cobertura da proteção social com relação aos mais idosos em todo o continente apenas 30% são abrangidos portanto temos um número que supera os 30 milhões de pessoas que não recebem nenhuma ajuda da proteção social próximo slide por favor esse slide aqui indica a dinâmica social em uma perspectiva ampla vocês podem ver a região austral em relação às outras regiões da África e vemos também a região do norte do sul leste oeste e podemos considerar também que e também vemos a área da subsaariana ali portanto mas a média na região na região austral há alguns resultados que são que nos parecem estimulantes basicamente pelo fato que na área austral tem uma abrangência maior da proteção social em relação às outras regiões do continente próximo slide por favor você precisa ativar o seu microfone por favor outra vez a proteção social com relação com relação a covid vamos ver rapidamente durante este período da covid o que nós percebemos que a proteção social e as intervenções que foram feitas nesse sentido atendeu principalmente em quatro áreas proteção com relação à saúde garantia de uma garantia de renda proteção dos empregos pois sabemos que na região austral foi feito um grande esforço para manter o emprego das pessoas portanto para dar um suporte ao emprego com relação com a demanda agregada para portanto para facilitar o apoio e tentar estabilizar a situação da economia todos sofremos com com a com a com essa crise e a questão da renda levou imediatamente a uma situação de insegurança portanto a segurança da renda era um fator importante manter uma renda estável para evitar uma situação de pobreza generalizada próximo slide por favor este slide nos fala a respeito de como os países da SADC responderam ou enfrentaram ou fizeram face à crise da covid-19 de fato já houve uma resposta bastante rápida com relação à proteção social em alguns países por exemplo podemos ver aqui na extrema esquerda do slide a maior parte das intervenções foram feitas sem contribuição portanto cerca de 80% das ações não requeriam nenhum tipo de contribuição isso nos diz que ou a contribuição da buscava atender as contingências também neste podemos ver aqui sempre do lado esquerdo e isso não é uma surpresa que a maior parte das intervenções estavam ligadas à questão da manutenção da renda e manutenção dos empregos e estranho ver que a questão das intervenções no campo da saúde ficaram bastante abaixo do previsto e isto deriva também que as intervenções no campo da saúde Apenas 64% das intervenções foram 68% estavam ligadas a essas medidas de proteção social Outra característica importante das intervenções foram a flexibilidade nos países membros na área SADC em termos de reajustes administrativos e também ajustes no campo orçamentário e a introdução de novos programas como por exemplo pacotes de programas econômicos com cifras de bilhões na garantia da infância também portanto foram dados subsídios por exemplo para eletricidade na região do Congo nas Seychelles aumentou os fundos ou a verba para proteção social também subsídios foram dados em vários países como por exemplo Zimbábue podemos ver agora o próximo slide por favor o próximo agora vou interromper um momento a apresentação dos slides para falar um pouco a respeito da estratégia da OIT com relação à segurança social todos nós sabemos que temos a nossa posição tradicional crescimento da economia no setor formal e os esquemas de segurança social que visam uma ampla cobertura mas o que de fato nós percebemos no campo da segurança social é que muitas vezes as provisões continuam sendo limitadas e fragmentadas também e a ELO traçou uma nova estratégia para acelerar a implementação dos esquemas de proteção social e vemos aqui essa visão horizontal e vertical também portanto para ampliar o nível de proteção e para em termos verticais e em termos de fazer uma expansão horizontal da abrangência e com isso aumentando o nível de proteção em escala vertical novamente próximo slide há elementos construtivos como os colegas da região subsaariana vão apresentar mas vamos falar agora da dimensão horizontal basicamente é garantir o acesso visa garantir o acesso ao maior número de pessoas para estender portanto as possibilidades de desfrutar da proteção social e temos também a dimensão vertical que visa aumentar o nível da proteção ao abrigo da convenção número 102 é preciso levar em consideração padrões mais elevados de proteção social e a estratégia inclui mas sobre esse assunto a minha colega vai falar de maneira mais pormenorizada próximo slide por favor passo então a palavra para a Samia muito obrigado Andrew vou lhes falar a respeito das restrições legais e das barreiras práticas para o acesso à proteção social como vocês viram foi apenas apresentado pelo Andrew a proteção social é um elemento essencial não apenas para os trabalhadores mas também para os trabalhadores de modo geral mas também para os migrantes laborais e os migrantes laborais que deixaram para deixaram a sua vida deixaram a casa e tudo eles enfrentam naturalmente dificuldades maiores e esses desafios são ainda maiores portanto para para um migrante laboral isso vai depender muito também da nacionalidade e da territorialidade e é importante sublinhar as causas pois encontrar as causas ajuda a identificar uma resposta apropriada para conseguir abranger os migrantes laborais na proteção social também a questão do princípio da territorialidade e da nacionalidade a finalidade da aplicação da legislação da segurança social está limitada ao território do país onde foi implementada isso tem consequências práticas para o Estado porque tem ou pode ser difícil para reunir informações coletar dados para aqueles que não são do próprio país e isso pode levar a pode prejudicar a cobertura social para os migrantes laborais nesses tipos de países e com dificuldades consequentes de obtenção de benefícios sociais também o princípio da nacionalidade significa que os benefícios limitam-se aos pessoas daquela nação e naturalmente isso é muito importante pode restringir a exportação dos benefícios para fora das fronteiras daquela nação próximo slide em termos de restrições legais para o que os migrantes laborais enfrentam é importante lembrar que as dificuldades para atender as condições que são solicitadas é maior para os migrantes laborais do que para os nativos naturalmente portanto podem por exemplo não ter durante um período de residência podem não ter pode ser também que não tenha um número de anos de contribuição necessários ou podem ter também ter por exemplo para obter permissos de trabalho são restrições legais também obter o permisso de trabalho e com isso eles não podem ter um acesso à previdência social baseada no emprego e algumas categorias de trabalhos também estão excluídos migrantes podem ser excluídos legalmente também da lei da legislação laboral e isso é o caso dos trabalhadores domésticos em muitos países no Golfo por exemplo que estão excluídos porque do quadro das leis do trabalho também temos aqui os migrantes que trabalham na economia informal e isso ainda é mais difícil ter acesso à proteção social podem ver que em alguns casos alguns países é possível chegar a obter mas a falta de uma coordenação sobre a segurança social portanto também os migrantes com o status de irregulares bom e essa falta de coordenação com a coordenação social e de fato uma falta de uma efetiva um efetivo cumprimento das leis correlatas a segurança social e implementação sejam das leis ou dos acordos já existentes próximo slide se faz favor se agora nós passássemos sim agora vamos passar para as barreiras práticas com relação a essas barreiras práticas as restrições legais tem uma forte importância mas as barreiras práticas também impõem dificuldades que podem ser resolvidas portanto a falta de proteção social ou programas esquemas que sejam específicos se são todas as áreas da segurança social como foi mencionado no andro que enfrenta dificuldades por exemplo durante todo o ciclo da vida e em alguns casos alguns países progressivamente tentam desenvolver esses esquemas de proteção social e novos mas a maior parte naturalmente procuram abranger os nativos e isso também pode ser bastante problemático para os migrantes a principal barreira prática para os migrantes que muitas vezes simplesmente não estão informados não estão a par de seus direitos não conhecem seus direitos podem também enfrentar questões linguísticas barreiras linguísticas e podem não estar informados quanto a burocracia local aos procedimentos administrativos e para os imigrantes é um problema para os imigrantes mas é um problema também para os empregadores obter os documentos necessários atender aos requerimentos todos esses procedimentos administrativos são longos e demorados e são dificuldades grandes e barreiras grandes para os migrantes mas eu queria mencionar ainda que quando um migrante sai do país ele vai sozinho e a família permanece no país de origem isso também pode causar um problema para a cobertura da proteção social dos membros da família porque depende do país onde eles vivem porque dessa maneira eles podem não contribuir para o sistema de proteção social do país então a família pode permanecer sem nenhum tipo de proteção social esta é uma outra barreira também próximo slide vamos dizer agora as outras dificuldades que os migrantes podem enfrentar por exemplo os migrantes sazonais por exemplo vão trabalhar em áreas muito afastadas é difícil ter acesso a qualquer tipo de informação os escritórios ou departamentos de segurança social estão muito afastados do local de trabalho o acesso à justiça por exemplo também pode ser difícil para os trabalhadores migrantes e em várias instâncias legais não tem representação ou não tem representação sindical mas quando tem essa possibilidade através dos sindicatos é possível tentar explicar quais são as necessidades e quais são as lacunas a preencher do ponto de vista do migrante um outro ponto que deve ser levado em consideração é que eles podem também enfrentar discriminação ou barreiras culturais por exemplo as mulheres podem ter um acesso limitado ao mercado de trabalho em alguns países e isso tem também repercussões ao acesso ao emprego com o emprego que conte com a proteção social próximo slide por favor então se nós agora olharmos para as opções de opção de extensão da proteção social para os trabalhadores migrantes podemos ver os vários ciclos por exemplo com relação à saúde e outros benefícios ligados à proteção social há várias opções que não são exclusivas podem portanto ser mais flexíveis e combinar em conjunto uma ou outra opção temos aqui um outro ponto importante é ratificação e a implementação das convenções e das recomendações da OIT concernentes a inclusão da segurança social da provisão para a segurança social nos acordos este é um outro ponto é uma outra opção muito importante que deve ser levada em conta a adoção de medidas medidas que podem ser adotadas pelos países de origem ou países de destino ou pelos dois e inclui a definição de patamares de proteção social e isso pode vir também a alavancar a extensão da proteção social próximo ah não temos também as diferentes medidas muito bem conseguem ouvir-me agora no próximo slide aqui falamos realmente destas medidas complementares é importante é importante termos em conta que os parceiros sociais podem serem úteis para identificar as lacunas nas políticas de proteção social de imigração e as necessidades específicas dos trabalhadores migrantes e das suas famílias no entanto devem estar também envolvidos ativamente tanto na planificação como na concepção e implementação e no seguimento dessas mesmas opções políticas ou seja o diálogo social pode contribuir para garantir o compromisso político e também o apoio público e a aceitação Ora não temos tempo para entrar aqui em grandes detalhes mas o que é importante considerar é o seguinte em primeiro lugar as necessidades dos vários grupos por exemplo os sazonais ou os refugiados ou os requerentes de asilo aqui trata-se de grupos de pessoas que têm desafios muito específicos nomeadamente para o acesso à proteção social e portanto tudo isto tem que ser tomado em conta relativamente às políticas para que essas políticas possam ser adotadas depois vêm os aspectos ligados ao género isto também pode constituir também outras decisões e outros desafios é importante também ter em conta os aspectos do género e depois criar também estratégias também sensíveis ao género muito bem não sei se alguém as pessoas têm o microfone ligado bom eu não vou entrar em grandes detalhes relativamente às ratificações mas vamos ver aquilo que vos posso dizer é que como podem ver aqui neste slide temos aqui um conjunto de convenções e recomendações pertinentes no que diz respeito às disposições sobre a questão do trabalho migrante e das suas famílias Ora alguns desses princípios são por exemplo a igualdade de tratamento é de facto algo a considerar referir também que tentamos juntar estes instrumentos e como podem constatar aqui há normas específicas que já foram apresentadas pelos meus colegas como por exemplo a 87 a 143 sobre os trabalhadores migrantes que prevêem disposições sobre a proteção social dos trabalhadores migrantes as convenções e recomendações que estão a verde como por exemplo as normas de proteção social pertinentes também para os trabalhadores migrantes e nomeadamente a convenção 118 sobre a igualdade de tratamento em termos de segurança social a 157 sobre a manutenção também dos direitos de segurança social e há também normas sempre pertinentes relativamente aos trabalhadores migrantes nomeadamente aqueles que estão sujeitos a situações particulares por exemplo as disposições sobre a proteção social e que podem efetivamente ser muito importantes para os trabalhadores migrantes agora todos estes instrumentos aplicam-se aqui portanto os instrumentos da OIT aplicam-se para os trabalhadores migrantes nomeadamente para aqueles que não seja o caso vou passar então a palavra ao Andrew para nos falar então dos acordos da segurança social e as linhas de orientação também de portabilidade na comunidade da África Austral da SADEC muito bem a SEME então falou-nos da coordenação da segurança social o que tem que ser feita do ponto de vista conceptual em termos das convenções e das normas internacionais isto aplica-se também aos acordos de segurança social que podem ser bilaterais ou multilaterais Ora gostaria aqui de fazer um pequeno sumário a coordenação aqui e o objetivo da coordenação é garantir que o trabalhador migrante e as suas famílias possam exercer os seus direitos beneficiar também das prestações sociais nos países onde vivem e trabalham ou então já viveram e trabalharam e também a coordenação de mecanismos específicos entre os diferentes regimes de pensões para dar então assistência ao trabalhador Ora a coordenação como podem pensar diz respeito também a mecanismos para garantir precisamente esses acordos de assistência de segurança social e para garantir também a sua coerência e a sua harmonização Ora uma das formas de fazer isto é entre dois ou mais países para poder então ultrapassar algumas barreiras ou obstáculos que já foram mencionados por exemplo os obstáculos que os migrantes e as suas famílias têm que enfrentar os acordos de segurança social garantem também que os trabalhadores migrantes possam contribuir em situações específicas pelas autoridades de segurança social próximo slide Ora o quadro da SADEC baseia-se exatamente naquilo que estão a ver aqui no vosso monitor aqui temos as orientações as linhas de orientação sobre a portabilidade das prestações da segurança social na SADEC que foram também adotadas no mês de março de 2020 e portanto trata-se do documento quadro por assim dizer sobre a portabilidade que foi adotado como já vos disse pelos ministérios da SADEC no mês de março portanto foi há pouco cerca de um ano foi há pouco tempo e temos ou vemos aqui que há cinco países que foram voluntários com países piloto para estes regimes exoetim lesoto malawi áfrica de sul e zimbabue ora as orientações ou estabelecem também objetivos específicos que incluem os mecanismos de coordenação o projeto o projeto indica também muito de forma muito clara que desejamos ter disposições para termos a igualdade do tratamento ou seja regras comuns a manutenção dos direitos e também a questão da portabilidade e também o pagamento das contribuições no estrangeiro e a melhoria também dos pagamentos transfronteristas portanto estes pontos fazem parte dos objetivos do documento em questão e que estão harmonizados também com as normas e também com as normas internacionais tal como as convenções passando ao próximo slide ora estas orientações de forma muito resumida vemos que há 30 disposições para este para cada um destes capítulos que não foram ainda apresentados ainda mas que falam sobre estes pontos que estão aqui indicados neste slide o primeiro capítulo fala efetivamente sobre as disposições gerais e o âmbito da sua aplicação os benefícios cobertos por estas linhas de orientação incluem também a questão da reforma das pensões quais são os benefícios efetivamente também também na questão do desemprego também dos sobreviventes também a questão dos acidentes no local de trabalho questões também de saúde os benefícios maternidade etc portanto nestas linhas de orientação conseguimos da SADEC conseguimos ver e podem ser também sobre a importância destas diferentes ramos nomeadamente da segurança social portanto sem deixar nada de lado infelizmente não dispomos de muito tempo para entrar nos detalhes deste documento ou documentos mas seja como for gostaria apenas de dizer que estas linhas de orientação aplicam-se a todos os regimes de segurança social e acordos de responsabilidade do empregador e e portanto é aqui o ponto principal destas linhas de orientação e existe também uma disposição bastante interessante até nos nossos debates infelizmente aqui as contingências da região não são cobertas da mesma forma por todas as instâncias da segurança social nos vários estados e portanto os estados membros aqui terão que atualizar também estas disposições junto também com os empregadores os diferentes intervenientes a todas as etapas e portanto os trabalhadores devem ser também cobertos e protegidos para além disso houve também a inclusão de legislação específica agora quanto ao âmbito pessoal ora aqui também é uma questão importante de fazer-se esta relação ver o que é que pode ser aplicado aos trabalhadores migrantes mesmo aos trabalhadores autónomos que foram sujeitos então à legislação da segurança social de vários ou de um ou mais países membros para além disso estas linhas de orientação são também aplicadas aos sobreviventes de pessoas que foram também sujeitas à legislação da segurança social de um ou mais Estados membros independentemente da nacionalidade dessas pessoas e para os sobreviventes que são efetivamente dos países membros ou não Ora o que é que nós fizemos então e só para concluir as linhas de orientação foram então adotadas em março tal como eu já disse e na sequência disto e na sequência também da pandemia COVID-19 não foi uma prioridade urgente por parte dos Estados membros que se voluntariaram para este projeto piloto e para começar com este projeto mas aquilo que nós fizemos ao longo deste processo foi desenvolver também as diferentes convenções e as linhas de orientação de uma forma mais ampla e isto explica então claramente cada uma cada uma das provisões e algumas das exceções a essas mesmas provisões volto a dar-te a palavra Samia muito obrigado Andrew vamos passar então ao terceiro capítulo aqui portanto as disposições da segurança social em acordos bilaterais apenas para vos lembrar e sei que vão ter uma sessão também sobre isto mas os acordos bilaterais estão regulados e regulam também as relações laborais dos trabalhadores migrantes há vários acordos bilaterais na região africana mas também com outros países e por exemplo noutros continentes nomeadamente no Golfo quando nós olhamos para estes acordos bilaterais é muito importante e que nós achamos que é uma ferramenta importante para alargar a proteção social aos trabalhadores migrantes mas isto só pode ser fornecido se for implementado de acordo também com o quadro da proteção social internacional e portanto é muito importante alinharmos isto e a igualdade do tratamento entre os nacionais e não nacionais portanto é realmente um princípio básico das normas internacionais e isto diz respeito também à segurança social por isso para dar por isto em marcha é necessário garantir que realmente os trabalhadores migrantes não são tratados de forma desfavorável em relação aos trabalhadores nacionais e aquilo que nós verificamos o ano passado mas também este ano é que em situações da crise como esta pandemia vemos que há necessidade de medidas adicionais no que diz respeito também à proteção da segurança social dos trabalhadores migrantes e aos outros direitos e estes acordos bilaterais devem ter em conta estas disposições para ver quais são as consequências desta crise isto é muito importante porque tal como viram quantos trabalhadores migrantes é que foram deixados sem proteção e apesar de serem também admitidos alguns países com acordos bilaterais e esses países tiveram que tomar medidas para garantir o acesso à proteção social para esses migrantes ou então ajudar também o repatriamento aos seus países de origem como sabem que há muitos países que enfrentam estes desafios e as condições em que estes trabalhadores vivem por isso é muito importante termos isto em conta que os acordos bilaterais podem ser uma ferramenta muito útil mas devem incluir também referências à questão dos acordos da proteção social que podem por exemplo que podem existir já ou que vão aparecer por caso contrário não vai haver a possibilidade para os migrantes de terem acesso aos seus direitos em termos de aquisição no país de destino é também importante referir que o âmbito da proteção social que vai ser aplicado aos trabalhos dos migrantes estes acordos bilaterais vão depender também das diferentes ramos da proteção social que estão incluídos no acordo se incluírem apenas acesso aos cuidados de saúde então os trabalhadores migrantes podem não ter acesso aos outros benefícios próximo slide próximo eu peço desculpa eu fui falando diz a oradora e esqueci-me de passar os slides nós não temos tempo para entrar em grandes detalhes mas grupos específicos têm desafios específicos nós sabemos que trabalhadores domésticos muitas vezes passam para outros acordos bilaterais mas em muitos países infelizmente a legislação da segurança social exclui este grupo de trabalhadores os trabalhadores domésticos muitas vezes são afastados desta proteção social nos países de destino e portanto isto tem que ser realmente tido em conta na concepção dos acordos bilaterais depois para além das recomendações também 86 aqui vemos que há de facto aqui o livro de orientação quais são as provisões também nos diferentes acordos bilaterais mas inclui também um conjunto de provisões relativamente aos direitos de segurança social e as diferentes práticas que devem ser seguidas para a concepção de um acordo separado portanto no que diz respeito aos acordos bilaterais se querem avaliar a extensão em que os trabalhadores migrantes estão cobertos da proteção social dentro desse acordo bilateral consegue-se ver o texto desse acordo mas deve-se ver também a legislação nacional do país de origem do país de destino e tentar ver se existe aqui um acordo separado de proteção social próximo slide aqui vou falar-vos das diferentes opções muito bem aqui vejo aqui algumas questões muitas vezes temos que ver se há discussão possível há aqui várias medidas aparentemente estamos aqui com um problema técnico a oradora congelou Samia consegues ouvir-nos não acho que ela não consegue ouvir-nos talvez o Andrew possa dar seguimentos está bem eu acho que perdemos a Samia mas talvez ela volte aqui alguns instantes portanto por favor Andrew se puderes continuar tal como a Samia referiu quando se trata efetivamente dos quadros para proteção dos trabalhos dos migrantes ou inclusive para acordos unilaterais em ambos os casos há sempre aqui faltas ou seja há sempre realmente algumas problemas nomeadamente quando estamos a falar efetivamente aqui numa base de reciprocidade agora os países de destino podem decidir muitas vezes implementar estas medidas de proteção social mas sem a cooperação de um outro país e sem esta extensão da proteção social aos trabalhadores migrantes ora isto pode ser feito também pelo próprio país de origem ou inclusive do país de destino e portanto são muito importantes para garantir efetivamente uma proteção social completa também para os trabalhadores migrantes Andrew eu julgo que a Samia está de volta sim sim estou de volta peço desculpa realmente tive que desligar não sei se o Andrew quer passar então a explicar sobre os diferentes patamares de proteção só mais um ok próximo slide tal como foi indicado há sempre realmente lacunas quando falamos na proteção não só para os trabalhadores migrantes como para toda a população em geral agora aqui a questão dos patamares aqui baseia-se no facto de todas as pessoas poderem efetivamente poder gozar destas proteções sociais que a pessoa seja migrante ou não dependendo efetivamente dos diferentes disposições agora estes patamares de proteção social devem dar a possibilidade de poder dar então o mínimo de proteção social aos trabalhadores agora a recomendação para os Estados membros é que realmente avancem com estes patamares e tal como já foi indicado num dos slides anteriores é também uma oportunidade nomeadamente aqui nomeadamente para todos os setores da economia inclusive economia informal nós também constatamos que muitos dos nossos migrantes trabalham nestes setores próximos slides estes patamares realmente são recomendações e portanto identificaram-se quatro garantias uma sobre os cuidados de saúde essenciais incluindo a questão da maternidade temos um outro um outro patamar também para fornecer garantia e rendimentos mínimos nomeadamente acesso à nutrição à educação aos cuidados de saúde e outros bens e serviços mínimos necessários depois também a todas as pessoas em idade ativa que não conseguem realmente ter rendimentos suficientes devem também poder gozar de uma segurança básica em casos de doença de maternidade e outra e a quarta garantia é que todas as pessoas nomeadamente idosos devem ter realmente um rendimento de segurança portanto aqui estas quatro proteções são recomendações no fundo como diz a recomendação 202 de que estes patamares não são realmente um plafond são apenas recomendações mostrar que, efetivamente, os Estados-membros devem progressivamente alargar estes benefícios e também beneficiar e trabalhar também. Isto é importante também no contexto de medidas unilaterais que falávamos há pouco, porque isso vai automaticamente garantir que todos os residentes, efetivamente, estão dentro desta jurisdição, incluindo, obviamente, os trabalhadores migrantes e que possam gozar de um nível mínimo de cobertura e de universalidade. Aqui estamos apenas a ver que, efetivamente, existem diferentes meios e, por exemplo, em alguns casos, em alguns casos, em alguns casos, em alguns casos, benefícios da assistência, e, em alguns casos, E incrementa, encaminhando-se para um outro patamar. E se a segurança social e a proteção social incluem também áreas como as que estão indicadas no esquema. Próximo slide, por favor. Queria também salientar um outro aspecto. Em algumas jurisdições, este piso inclui benefícios universais para todos, do mais baixo ao mais alto, mais baixo a mais alta renda. E na região SADC, existem também as pensões sociais, com benefícios sociais, que podem ser adicionais aos benefícios sociais. E isso inclui apenas alguns segmentos da sociedade. Próximo slide. Passo a palavra para a Saminha. Obrigada, Andrew. Então, como o Andrew mencionou, os pisos de proteção social são elementos-chave e podem ser implementados tanto pelo país de origem quanto pelo país de destino. Eu gostaria de ver agora um aspecto que foi mencionado com as medidas que foram tomadas ou podem ser tomadas pelo país de origem quanto pelo país de origem quanto pelo país de destino, para expandir a proteção social para os migrantes laborais com uma base legal. Nesse primeiro slide, um país de destino pode fazer com medidas, uma contribuição ou não contribuição, portanto, uma proteção social não com base na contribuição. Já na lei de proteção social, incluem a garantia entre nacionais e não nacionais, inclusive com relação ao pagamento dos benefícios no exterior e tudo isso sem nenhum acordo prévio. Isso já é uma maneira de ampliar a abrangência da proteção social para os migrantes, isto é, com um tipo de legislação que ponha no mesmo nível os trabalhadores nacionais, os trabalhadores migrantes. Alguns trabalhadores migrantes têm dificuldade de até saber quais são esses benefícios ou saber as indicações, por exemplo, relativo aos meses de trabalho que são necessários para acessar determinados tipos de benefícios ou outros benefícios da proteção social. e, de fato, alguns países de destino podem decidir também ser um pouco mais flexíveis com relação a isso. Em alguns casos, podem, por exemplo, aceitar algum tipo de parcial contribuição ou reduzir o número de horas de contribuição, por exemplo, para um trabalhador sazonal que vai e vem e trabalha por apenas algumas estações do ano. Podemos ver também que alguns países na Ásia, mas não apenas na Ásia, eles fornecem ou providenciam também alguma forma de apoio, como, por exemplo, o Japão, o Laos e o Vietnã, com relação à proteção sem a contribuição, com relação ao financiamento. Podem também ser facilitado o acesso dos cuidados em casa para a família, inclusive aqueles que estão em uma situação irregular. Isso surpreende, mas há muitos países que providenciam cuidados médicos para migrantes migrantes em situação irregular, como a Argentina, a Trinidade de Tobago e a Tailândia, por exemplo. Podem ser flexíveis com relação à residência, com relação a outros pressupostos para obter a proteção social, como a residência, por exemplo. Para dar um exemplo das medidas que foram tomadas nos países, na região da África, nos países de destino, na África do Sul, o artigo 27 da lista de direitos diz que todos podem ter acesso a cuidados de saúde, água e alimentos suficientes, e segurança social, que incluem também assistência social. De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da África do Sul, os mesmos benefícios de segurança social devem ser dados aos migrantes temporâneos e aos migrantes nacionais, perdão, e aos trabalhadores nacionais. E no Gana tem um sistema que abrange o princípio da igualdade de tratamento e todos os residentes, inclusive trabalhadores migrantes, têm acesso à segurança social durante toda a permanência no território. Em junho de 2019, em 2019, 94.954 migrantes estrangeiros e migrantes, trabalhadores migrantes foram registrados, e cerca de 417 migrantes não residentes receberam benefícios. independentemente desses acordos, isso foi feito feito. Esse acordo foi feito unilateralmente por esse país, estamos falando a respeito do Gana. Agora, há um outro tipo de possibilidade, é o pagamento do montante total não parcelado. Bom, vamos ver sempre no campo das medidas unilaterais o que pode ser feito pelos países de origem para termos de acordos nesse sentido. Podemos ver um certo número de medidas que incluem a facilitação, manter a permanência no país, de alguns dispositivos no país, por exemplo, os migrantes podem continuar incluídos na proteção social do país de origem, mesmo quando estão trabalhando no exterior. Por exemplo, Mianmar, Colômbia, Reino Unido, Moçambique e Tunísia têm essa possibilidade, portanto, em base voluntária, manter-se ligado à proteção social do país de origem, mas não é exatamente o que nós recomendaríamos. Por quê? Porque isso pode ter um impacto negativo, porque a contribuição pode ser limitada, e alguns mecanismos de proteção social ligados ao registro no campo da proteção social, também podem depender dos benefícios para quem trabalha no estrangeiro. Próximo slide. E creio que eu vou ser muito rápida, ainda estou falando das medidas complementares que podem ser nos países de origem. Fernando, peço desculpas, eu queria ver o slide anterior. Obrigada. Sim. Como eu estava dizendo, tantos países de origem também podem serem flexíveis com relação às medidas necessárias, podem, por exemplo, admitir pagamentos retroativos do período de contribuição que não foi pago quando estavam fora do país, eles podem também isentar os migrantes que voltam de algumas condições, alguns critérios necessários para obter a segurança sexual, também podem impedir que eles que tenham acesso ao piso de proteção social, se não tiver nenhum tipo de proteção social derivada do país onde eles foram trabalhar. Agora, eu vou ser rápida na apresentação das medidas complementares, pois estamos chegando no final e eu acho que já foram tantas as informações transmitidas. Bom, essa parte das medidas complementares visam resolver as barrigas administrativas entre os países com relação ao acesso à proteção social. é importante e muito importante que os... parece muito simples, mas realmente é importante que os trabalhadores conheçam, estejam conscientes dos direitos que têm, com campanhas de informação, aumentar o conhecimento sobre os direitos à proteção social dos migrantes, uma campanha de informação, uma campanha de informação, de comunicação, também e disso faz parte o quê? Faz parte a tradução do material como formulários, websites nas línguas necessárias e também em contato com as embaixadas ou com a mídia social, portanto, todas as fontes de informação são elementos muito importantes, são opções válidas para ampliar o conhecimento sobre os direitos também com relação às barreiras culturais e à discriminação. Por favor, o próximo slide, Fernando. Em termos de... administrativas, procedimentos administrativos complexos e longos que podem realmente criar barreiras também, até mesmo barreiras geográficas também, portanto, tudo aquilo que pode ser útil para fornecer informações, até mesmo através de um celular, portanto, tudo aquilo que facilite a vida de um trabalhador que está situado em uma área remota com o acesso através de barcos, através de ônibus, até mesmo nos celulares, como eu dizia antes, mídia social, para que sejam conscientizados com relação aos direitos que têm em termos de proteção social. As inspeções laborais também devem facilitar o acesso às queixas, por exemplo, estar cientes, estar conscientes à possibilidade de apresentar queixas em todos os casos que eles não possam ter acesso aos seus próprios direitos, portanto, conhecer os direitos e conseguir cobrá-los. Também a representação dos trabalhadores migrantes dentro da organização para que haja um efetivo diálogo social, portanto, é importante, por exemplo, dar um apoio para as organizações de trabalho, pois eles podem desempenhar um papel fundamental para melhorar as condições, inclusive a abrangência da proteção social, criando um canal de transmissão de informações com relação aos direitos dos trabalhadores migrantes e, como disse antes, para que possam estar também conscientes com relação às existentes leis e normas relativas à proteção social. para encerrar para o próximo slide, Fernando. Portanto, eu gostaria agora de fazer um apanhado geral com as mensagens chave. Como já foi mencionado pelo Andro, os trabalhadores migrantes são contributores para os países de origem e para as economias e as sociedades dos países que os recebem, dos países de destino. a segurança social é um direito humano e contribui para o desenvolvimento sustentável e para a coesão social. Eles têm um número grande de normas que podem orientar os decisores políticos para desenvolver essas políticas que incluem o princípio chave da igualdade de tratamento e é muito útil para a extensão da proteção social para os migrantes. Um outro elemento muito importante é os parceiros sociais na elaboração das políticas. Portanto, é importante que estejam à par, que ouçam quais são as necessidades dos trabalhadores migrantes. Há várias opções de políticas, mas são muitas com relação também aos acordos bilaterais. a acordos que podem ser também assinados a acordos laterais, bilaterais, acordos multilaterais e tantas medidas relativas à a projeção social para os trabalhadores migrantes. eu fico por aqui, mas só tem mais dois slides sobre o que a OIT pode fazer para dar apoio aos países membros com relação à situação da proteção social dos trabalhadores migrantes. Vocês podem dar uma olhada nesses textos, nesses slides e eu fico por aqui. É tudo, muito obrigada. Muito obrigada, Samuel e André, pela apresentação. Eu acho que foi uma apresentação muito completa e recebemos muitas informações de fato e eu vi que temos vários comentários aqui na caixa de bate-papo e alguns comentários estão realmente indo além do nosso horário. Nós temos que começar a próxima sessão em dez minutos, então eu acho que com relação às perguntas, eu creio que a maior parte dessas perguntas já foram respondidas pela própria apresentação, pelo conteúdo da apresentação. A minha sugestão é, portanto, se todos estiverem de acordo, é que nós podemos agora fazer uma breve pausa e eu sugeriria que Samia e Andrew dessem uma olhada na caixa de bate-papo e comentassem em alguma das perguntas. Com isso, nós podemos, então, respeitar o horário e dar uma pausa de dez minutos antes de começar a próxima sessão. Vocês concordam com isso? se eu só queria acrescentar algo, pois, e eu estava falando com o próximo orador, se ele pode começar um pouquinho mais tarde para que nós tenhamos um... de modo que a Samia possa, ou então para ter uma pausa um pouco maior, sobretudo para os intérpretes. Então, eu dou a minha palavra para dizer que a próxima, a nossa próxima apresentadora, a nossa próxima palestrante, vai chegar daqui a 20 minutos, portanto, nós teremos a possibilidade de fazer uma pausa de 20 ou 25 minutos. Eu vi que algumas das perguntas concerniam ao acesso à informação. Eu acho que a Samia já respondeu isso no bate-papo mesmo. Samia, mas se você quiser dizer mais alguma coisa sobre o acesso à informação, de forma que possamos ter a tradução também em português e em francês, há também perguntas quem é o responsável para dar essa informação para os trabalhadores migrantes antes da saída do país e em várias outras etapas. Você pode dizer alguma coisa sobre isso? Sim, muito obrigado, Fernando. eu não sei, vocês querem que eu fale em francês ou em inglês? Em português, com certeza não, pois eu não sei, eu não conheço essa língua. Bom, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou, talvez o Andrew também possa complementar algo. De fato, nós dois estamos atrasados também para uma próxima reunião, mas eu gostaria de dar uma resposta rápida. Eu acho que alguma das, como você, eu já respondi diretamente aqui na caixa de bate-papo ou durante a apresentação com quem é o responsável pelo fornecimento de informações. Eu diria que cabe ao governo do país e são várias as instituições que podem fornecer essas informações com relação aos seus direitos, as instituições de recrutamento deveriam ter essas informações todas no site, no website, ou também agências de empregos também. É possível fornecer esse tipo de informação em vários países, há centros de atendimento aos trabalhadores, ou também as embaixadas podem dar esse tipo de informação quando os migrantes estão já no país de destino. E também, é claro que os empregadores e as organizações de trabalhadores também podem dar esse tipo de informação. Por exemplo, a GTT na Tunísia foi um elemento essencial para transmitir informações para os países, sobretudo durante a pandemia, portanto, no contexto da pandemia 19. São várias as fontes que podem desempenhar esse papel. Eu vejo o meu aperto com relação à iniciativa que foi recentemente tomada com relação às diretrizes que foram aplicadas sim já na África Austral e eu queria mencionar apenas que a OIT forneceu esse tipo de apoio também com relação à divulgação dos direitos em outras regiões na África Oriental, que adotou uma conversão sobre a segurança social e já está sendo implementada agora. E se o DIC também na África Ocidental também trabalharam nos últimos anos com e esta norma ainda não foi adotada, estão elaborando um texto e o objetivo disso é sempre dar uma maior abrangência da proteção social. creio que temos que lembrar que é muito importante que este é um elemento chave e faz parte dos benefícios sociais fazem parte de um quadro político geral e que isso de um modo geral também está ligado ao protocolo de liberdade de movimentos. Porém, esses instrumentos são relevantes, são concernentes aos trabalhadores que estão trabalhando na economia formal, como foi dito pelo Andrew. Existe uma lacuna imensa no meio entre os trabalhadores da economia formal e da economia informal. Muitas vezes os trabalhadores da economia informal não têm acesso às informações, portanto, ainda há muito a ser feito para expandir as informações relativas à proteção social para os trabalhadores imigrantes. Obrigado. 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 Obrigado.